Ele é cabra no cerrado O cabra macho do sertão Quem é? Ele é laçado aos gado Goiadeiro acostumado A domar cano na mão O cabra macho do sertão Quem é? O cabra macho do sertão Quem é? Ele é laçado aos gado Goiadeiro acostumado A domar cano na mão Ele é João João Mineiro Laçado aos gado Sem perder nenhum visego Ele é João João Mineiro Laçado aos gado Sem perder nenhum visego Ele é cabra no cerrado A galope laçado O estado para o outro Seja noite ou seja dia Ele segue a romaria O cabra macho do sertão Quem é? O cabra macho do sertão Quem é? Ele é laçado aos gado Goiadeiro acostumado A domar cano na mão O cabra macho do sertão Quem é? O cabra macho do sertão Quem é? Ele é laçado aos gado Goiadeiro acostumado A domar cano na mão Ele é João João Mineiro Laçado aos gado Sem perder nenhum visego Ele é João João Mineiro Laçado aos gado Sem perder nenhum visego Ele é João Ele é João João Mineiro Laçado aos gado Sem perder nenhum visego Ele é João Ele é João João Mineiro Laçado aos gado Sem perder nenhum visego